E segundou com um drink sem álcool, então bora fazer o Green Apple! Deixa eu pegar esse limão tai chi, agora vamos pegar água tônica também. Vamos usar esse xerope delicioso de maçã verde da Fabri. Agora deixa eu escolher aqui um copinho... Hum, esse aqui tá perfeito! E bora começar! Primeiro deixa eu colocar esse gelo lindo aqui dentro. Agora deixa eu pegar uma colher balarina. Vamos dar uma mexidinha aqui pra gelar bem o nosso copo e também pra encaixar melhor o gelo. Agora vamos colocar meia dose de xerope de maçã verde. Eu coloco meia dose porque eu gosto de mais docinho, mas se você não quer deixar ele tão doce, coloca um pouquinho menos. E pra deixar o drink mais delicioso e refrescante, vamos colocar um pouquinho de água tônica. Agora vamos colocar um pouquinho. Vamos dar uma misturadinha pra misturar o xerope com água tônica. Agora vamos colocar mais um pouquinho de água tônica pra ficar bem cheio o nosso copo. E vamos espremer um limão. Deixa eu pegar essa faquinha aqui. Vamos cortar só a bundinha do limão, só a pontinha dele. E espremer aqui em cima. E pra decorar, eu vou colocar um pedacinho de maçã verde aqui no ladinho. Um raminho de hortelã que sempre deixa lindo e cheiroso o nosso drink. E um canudo de papel, porque o canudo de plástico já era, né? E tá aí o nosso drink sem álcool, o Green Apple. Sério, esse drink ficou tão bom que nem parece que não tem álcool. Ficou uma delícia. Então comenta aí o que você achou e bora fazer essa delícia que a gente vai repostar no nosso story os drinks mais bonitos. E bora virar a drinqueira! Aprecie com moderação.